Olá a todos e todas, espero que estejam bem e com saúde. É uma alegria gravar este vídeo para compartilhar a experiência que tivemos no desenvolvimento da Poiese. A Poiese é uma abordagem metodológica que o objetivo é colocar em prática alguns elementos presentes no pensamento de Paulo Freire, de John Dewey, de Vygotsky. Entre esses elementos estão a dialogicidade, protagonismo do estudante, a experiência estética, o desenvolvimento do pensamento colaborativo, crítico, autoral e para isso nós concebemos a sala de aula como um espaço de múltiplas possibilidades em que a presencialidade e a virtualidade são complementares. Desse modo, a tecnologia está presente na Poiese, bem como o desenvolvimento de objetos de aprendizagem baseados em arte e objetos orientadores de aprendizagem. Esses objetos, eles são constantemente readaptados, reelaborados e nós desenvolvemos essa abordagem no âmbito do Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, no âmbito do A3M. E para isso nós criamos uma sala de aula virtual simulando uma trilha de aprendizagem e contendo cada tema da disciplina que trabalhamos na educação presencial. A disciplina é a Organização da Educação Brasileira. Uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas e para o curso de pedagogia. Nós vamos aqui acessar a sala de aula virtual para que vocês possam ver a trilha de aprendizagem na prática. Só um minutinho. A trilha, vou acessar aqui a turma da professora Lívia Veleda. A trilha é essa daqui. Essa é a trilha contendo todos os temas que nós trabalhamos na disciplina. e no primeiro tópico tem a apresentação geral do projeto, da proposta, como que a trilha se organiza. Nós procuramos trazer aqui também para essa trilha de aprendizagem elementos de gamificação. A nossa trilha simula um jogo. Nós criamos também avatares de educadores e educadoras brasileiros e brasileiras. E nós desenvolvemos atividades procurando aprofundar e debater a importância desses educadores, o pensamento desses educadores para a garantia do direito à educação de todos e todas. Dentro de cada tema, nós temos objetos orientadores ou objetos de aprendizagem. Eu vou clicar aqui no tema Plano Nacional da Educação. Então, aqui dentro do ambiente de aprendizagem e dentro de cada proposta de atividade, nós valorizamos os processos de síntese dos estudantes em múltiplas linguagens, utilizando diferentes linguagens e uso de mídias diversas. Então, como exemplo, nós vamos compartilhar aqui com vocês a atividade que nós trabalhamos no âmbito do Plano Nacional de Educação. Então, aqui nós temos um objeto de aprendizagem. E nesse objeto de aprendizagem, que trata do Plano Nacional de Educação, nós orientamos o aluno, descrevemos o objeto, colocamos o objetivo de aprendizagem, indicamos uma referência básica e orientamos para as atividades que devem ser feitas. atividades normalmente em grupo e compartilhadas em sala de aula. Então, a atividade que eu vou compartilhar com vocês é o BORA PNE, é o BORA Plano Nacional de Educação. Aqui nós temos o avatar da Cecília Meirelles. Essa atividade, ela pressupõe o uso das mídias sociais. Então, sobretudo do Instagram. Os estudantes, eles tinham que se organizar em dupla ou em trio, escolher uma das metas do Plano Nacional de Educação. Nós discutimos bastante o Plano Nacional de Educação, o percurso histórico, os tensionamentos. Então, os estudantes, a partir dessa discussão, a partir da fundamentação teórica, eles elegeram uma meta do Plano Nacional de Educação e eles teriam, então, que expressar como estávamos, se o Brasil tinha alcançado a meta prevista no Plano Nacional de Educação ou não, fazer uma síntese da meta, apresentar uma perspectiva crítica e uma possível solução. E eles teriam que produzir um conteúdo para as redes sociais. Então, eles discutiram, se organizaram em dupla ou trio, elegeram o tema, produziram análises e compartilharam o resultado nas redes sociais. Então, aqui nós temos várias produções dos estudantes. Eu coloquei aqui que as próximas produções que farei são produções dos alunos da disciplina Organização de Educação Brasileira. Então, eles produziram vários conteúdos numa perspectiva crítica e numa linguagem bastante acessível, que pudesse circular por diferentes redes, tratando do Plano Nacional de Educação e problematizando o Plano Nacional de Educação. Então, os resultados das produções dos estudantes sempre nos surpreendem, de tal forma que na semana universitária do ano passado, nós promovemos uma amostra de trabalhos produzidos pelos estudantes no âmbito da disciplina. E o nosso grande desafio agora é customizar outras formas de modo a pensar não apenas a disciplina Organização da Educação Brasileira, mas um conjunto de disciplinas do departamento no qual eu sou vinculada, que é o Departamento de Planejamento e Administração da Educação. E, por fim, eu gostaria de colocar aqui algumas problematizações que me inquietam. Eu penso constantemente que a abertura para o novo requer sempre muita inquietação e questionamentos. A inovação, para mim, nada mais é do que nunca deixar de se perguntar, mas o que eu posso fazer agora? Então, é isso, gente. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima!